Olá, meninas! Olá, cacheadas! Eu pintei o meu cabelo. Se vocês olharem vídeos anteriores, eu tenho... o meu cabelo é castanho escuro, já está crescendo aqui. Eu pintei no mês de dezembro e eu queria mostrar para vocês como que eu fiz. Eu simplesmente... eu alisava o meu cabelo, sempre passava chapinha, tive o cabelo liso por muito tempo. Deixa só fechar aqui. O box não desgatou. Eu sempre alisei meu cabelo durante anos, desde os 19 anos, mas no ano de 2017 eu alisei de uma forma que todo o cabelo caiu. Aí eu vi que era alguma coisa que chega, eu decidi mudar e ficar com cabelo natural. Então eu fiquei com cabelo pequenininho, tem até um vídeo que mostra que eu fiquei sem cabelo, meu cabelo ficou muito pequenininho assim, fiquei muito, 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 muito feio. Aí eu deixei meu cabelo crescer natural, sem química nenhuma, demorou. Acho que foi em janeiro ou fevereiro de 2019 que meu cabelo caiu, então eu deixei ele crescer natural. E agora eu decidi... o que que eu fiz? Eu peguei a... e usei um descolorante. Dá para usar outro... eu usei esse tom 7 primeiro. Esse tom 7 descolorante até 7 tons, porque meu cabelo é castanho escuro. No sol ele fica um chocolate claro, mas é castanho escuro. Então eu usei esse descolorante a primeira vez e água oxigenada 30. Só que ele não descoloriu bem. Então eu peguei, esperei uns dois dias e comprei um outro descolorante, só que eu usei ele todo, que é a Teton 9 e água oxigenada 40. E depois... Depois eu peguei... depois de descolorir, eu não passo nenhuma química mais. Eu deixo ele... eu deixei ele assim e só uso o matizador. O matizador ele... eu uso este aqui. O matizador não é tinta, não é química, mas eu passo a cada... uma vez por semana, porque eu lavo o cabelo todo dia. Então como eu descolori, depois ele acaba ficando amarelo. Então o matizador ele dá uma cor, tem vários tons diferentes. Eu comprei este tom. Deixa eu pegar o creme, só um instante. Aí o que eu faço? Eu pego um potezinho com uma colherzinha assim. Eu não sei, faz tempo que eu tenho essa colher. E um creme normal. Qualquer creme que você encontra na farmácia. Você pode escolher o creme que você quiser. O meu cabelo se dá muito bem com um querastase, aquele laranja, aquele querastase laranja. Mas como é muito caro e nem sempre dá pra comprar, então eu compro esses creminhas assim, que é só pra... Aí deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu vou fazer aqui pra minha pia pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular pra baixo. Assim. Vocês podem ver. Enquanto eu faço, eu coloco o creme, seja qual for o creme. Assim. Pronto. Ah, deixa eu ver se eu tô quase no final esse aqui. Mas não precisa muito, só um pouquinho tá bom. Misturo com o matizador. Assim. Deixo bem misturadinho. Pronto. Agora eu vou pegar as coisinhas pra segurar o cabelo. Deixa eu levantar. Assim. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Aí o que que eu faço? Eu solto o cabelo. Tá? Bem rapidinho, tá? Não ligue pra raiz porque eu não me preocupei muito em fazer a raiz. Então eu só amarro. Deixo preso assim. A raiz atrás eu não me liguei muito em fazer. Assim. Ai, deixa eu só tirar essa parte aqui, senão vai manchar. Deixa eu manchar assim. Manchar não, né? Porque o matizador, ele... Ele não deixa nada manchado. Ele só. Só vou colocar essa blusinha aqui, porque se cair uma gotinha... Pronto. Fica assim em cima, misturado. Aí eu coloco a luva. Essa luvinha eu compro a caixa dela na farmácia. Meu cabelo já está crescendo, então a raiz já está... A raiz já está aparecendo, mas tudo bem. Aí eu só pego, faço assim. Pronto. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Aí eu vou passando. Deixa eu ver aqui. Não precisa passar muito. É só massagear bem. E depois tira no banho. É só passar bem assim, ó. Mas não... Não descol... Se for descolorir o cabelo em casa... Não. Se for descolorir o cabelo com ele, com algum tipo de química... Eu aconselho que vá no salão, sabe? Porque... Cabelo é uma coisa muito, muito importante. Então... E demora muito tempo para crescer. Eu sei bem disso. Então... Deixa eu ver. Aí vai passando, passando. Assim. Só passar um pouquinho. Não precisa passar muito. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Assim. É que meu cabelo é bem fininho, sabe? Então ele não suporta química. Então eu deixei ele crescer todo natural. Descolorir. E não passo nenhum tipo de química mais. Só faço as minhas hidratações semanais. Hidrato ele toda semana. E a raiz eu vou deixar crescer um pouco. Porque ela já está grande. Ela já está grande. Mas eu a pintei em dezembro. Então tá muito cedo para fazer a raiz. Depois eu faço. E depois que eu passo isso. Eu só faço a finalização, né? Que toda a cacheada faz. E pronto. Eu aconselho a nunca usar química, meninas. Deixa o seu cabelo natural. O matizador, ele não é uma química. Tá? O matizador, ele não é uma química. Só que ele não dá tom, sabe? E se você não descolorir, não vai acontecer nada. Porque é só uma... Não sei te dizer do que é feito o matizador. Mas o matizador é super natural. Você pode usar uma vez por semana. Que não tem problema. É quase que um creme. Mistura com creme. Qualquer tipo de creme branco. Precisa ser creme branco. Aí você mistura o matizador com creme branco. E voilá. Aí fica assim. Pronto. Agora eu deixo agir por... 40 minutos. Aproximadamente. Que meu cabelo é muito fininho, sabe? Muito, muito, muito. Aí agora é só deixar agir por 40 minutos. Tirar no banho. E encaixar. Eu aconselho a nunca passar em química, meninas. Olha só. Mesmo assim, sempre o nosso... Todo o cabelo tem aquele... Tem aqueles fiozinhos que caem normalmente, né? Mas não passe química. Só passe o descolorante. E depois passe o matizador. Porque o matizador é super natural. Agora eu vou deixar 40 minutos agindo. Pra dar um tomzinho. E daí não fica aquele amarelado da descoloração, sabe? Às vezes eu deixo só 20 minutos. Mas um pouquinho... Uns 40 minutos tá bom. Bom. É isso, gente. Viu como é rapidinho? Demorou 9 minutos só. Então, boa sorte, meninas. Cuidem bem dos seus cabelos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.